Salve, salve meus queridos amigos e inscritos aqui do canal. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Se você é novo aqui no canal, eu trago as melhores dicas de jogos, principalmente pra emuladores. Então, se te interessa, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Queria mandar um salve aqui pro meu amigo Gameplay no quarto. O canal dele vai estar na descrição e lá você vai encontrar vários jogos, principalmente de Dragon Ball. Então, se você curte muito, muito jogos de Dragon Ball, é lá que você vai encontrar os melhores. Então, rapaziada, eu já trouxe aqui pra vocês o lendário Dragon Ball Z Budokai Tekashi 3 pro PPSSPP, que é um jogaço. E dessa vez eu tô trazendo aqui nesse vídeo o Dragon Ball Z Tekashi Tag Team modificado e transformado no Dragon Ball Xenoverse. Que no caso aqui é o Dragon Ball Xenoverse 2, que é basicamente uma versão mod feita por fãs. Então, no jogo você vai sim encontrar os personagens do Dragon Ball Xenoverse oficial, além de também variedades de transformações de cada um. Então, dá pra você montar várias lutas legais misturando diversos guerreiros. Só lembrando que o jogo possui um pacote de modificação de shaders pra que os gráficos cheguem o mais próximo possível do Xenoverse oficial. Então, até nos gráficos aqui dos jogos os caras mexeram, cara, pra poder deixar mais bonito. Quem já mexe com PPSSPP vai ser bem fácil, então comentem aí o que vocês acharam desse jogo. Se o jogo é bom e vale a pena ser testado, ou se o jogo é ruim e não vale a pena. Eu, particularmente, achei esse jogo muito da hora, cara. Gostei bastante dos personagens e principalmente dos gráficos. E é isso, rapaziada. Não se esquece do like pra estar ajudando na divulgação do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve pra receber mais dicas de jogos. E dito isso, tamo junto, forte abraço e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto